Sim, escolhe o seu oponente E aí, cê neve? Bom? Vou descansar, bora, 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 bora É, tá, velho Ó, ó, né? Numters, cũng có tosed que duro enough to say Nói, ai, 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 ai! Cá, tchão! Cá, tchã, tchã, tchã Cá, tchã, tchã Nói, ai, 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 ai. Cú, tchã, 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 tchã. Vou! Vou! É pesado, vai, 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 vai! Vou! Vixe, essa foto tá legal, hein? Saiu batalhinha, tá? Saiu batalhinha aqui, gente! Ei, vou batalhinha! Vamos pegar, vamos, vamos! Vamos! Pode, Jason, tá só as plantadas, hein? Vai na cara de finais! Ó! Acertou! Vai! Vai! Ó! Acertei uma coisa aqui, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Responde, responde! Vira, DJ! Vira, DJ! Vai! Vamos! Top Rock! Vou! Ó, tem dois! Um! 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 E aí, vamos dar a última entrada que vai ser nosso trono. E aí, vamos dar a última entrada que vai ser nosso trono.